É isso aí pessoal, se inscreve aí no canal Amigos da Embolada E quem quiser conhecer um pouco do nosso trabalho Se inscreve aí no canal Condor da Paraíba E no canal Corveiro do Pandeiro, tá ok? É coco de embolada, é feito na hora, é feito caldo e canto Eu duvido você dizer Eu duvido você dizer Eu duvido você dizer Quero cantar um repente, amigos da Embolada Eu vou pro Deus, não tamo nada, e hoje aqui é diferente Essa é minha vertente, que esse condor improvisa Cantei no soco da brisa até o dia amanhecer Eu duvido você dizer Eu duvido você dizer Eu duvido você dizer Logo lenta, leja lenta, bota força na goela Garganta, colosotela, tá fera, tá clara e quinta Minha força não contina, meu sapatão, diga Vindice Maria, gente, canto, o povo entender Eu duvido você dizer Eu duvido você dizer Eu duvido você dizer É dado, dedo, dedo, dado, 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 dedo, dedo Diga, como tenho medo, porque não sou atrasado Aqui manifestado, o poeta não delisa O poeta lhe finaliza, se prepare pra perder Eu duvido você dizer Eu duvido você dizer Eu duvido você dizer E o rato velho relando com a sua reladeira E o relógio regulando com a sua reguladeira Rato velho a carreira, que todo corre de lisa Cantado, leve com a pista Se não se der, aprender Eu duvido você dizer Eu duvido você dizer Olha, eu quero cantar de novo Para ver você cantar E abrir a boca e conversar E agora para o povo Aqui no terreno trovo E o poeta analisa Vindice Maria, Lisa, canto para surpreender Eu duvido você dizer Eu duvido você dizer Eu duvido você dizer Ela vem banda, é corta, é festa, é planta E banda, é corta, é lado Porque sem cantar, mas do galope Porque é dinheiro, é marido, tá aí Tu é campeão da lança Tu é um filho profídeo que canta Pra dar prazer Eu duvido você dizer Eu duvido você dizer Eu duvido você dizer Eu duvido você dizer Eu sou o povo falado Eu sou o cantador paraibano Nunca entrei pelo cano Com o cantador atrasado Aqui tô preparado E o poeta lhe avisa Eu não lhe dou uma brisa Porque eu gosto de você Eu duvido você dizer Eu duvido você dizer Eu duvido você dizer É isso aí, galera Quem gostou Se inscreve aí no canal Colveiro do Pandeiro E Condor da Paraíba Valeu Saindo o canal amigo que tá embolado